Oi gente, hoje é assim, hoje é sábado, tô na tranquilidade, é um vídeo atrás do outro e eu gosto de fazer vídeo, gente, gosto muito de estar aqui Bom, agora eu vou falar de uma pessoa que muita gente, muita gente não gosta que muita gente detona, que muita gente fala que ela é boca suja que muita gente fala aqui, Deolane Bezerra gente, ela fez uma surpresa ontem pra mãe dela ela deu um carro maravilhoso que carro que é aquele, nossa gente, a Deolane, ela pode ser o que for ela tem a boca suja, o que estragou a imagem da Deolane por pouco tempo porque ela já é quem ela é, ela corre atrás dos objetivos dela os filhos dela estão ali embaixo das asas dela o filho falou, eu não vou pra faculdade, ficar o dia inteiro ela falou, você vai? Você vai pra faculdade com certeza você vai é uma mãe que tá ali, ó, de frente ela cuida, ela tá de longe, ela tá cuidando é tanto que na fazenda ela ficava desesperada quando ela lembrava dos filhos então ela, ali como mãe, como filha, ela cuida de todo mundo ela tem um cuidado especial, ela tem um carinho por essa mãe, gente ela fala de uma forma da mãe dela ela fala, ó, vou falar pra vocês, gente elas podem ser detonadas, irmãs Bezerra, o que for mas, você formar três filhas como advogadas gente, a OAB não é pra qualquer um, não prova de OAB não é pra qualquer um as três são advogadas a mais, a irmã dela, a Daniele, se não me engano é a Daniele ela é a mais centrada ali, a que cuida de todo o financeiro da família e tá ali sempre trabalhando a Daiane é mais despirocada é a que bebe mais eu vi um stories que a Deolane mesmo fez eu acho que a Deolane fez aquilo pra mãe dela ver mesmo a mãe dela viu, gente essa Daniele levou uma da mãe dela que a mãe dela não aprovou, não, não passou a mão na cabeça da filha de jeito nenhum essa Daniele deu uma segurada que até agora, ela tá dando uma segurada sabe, da maneira como ela se comporta aqui na internet então, o que eu acho da Deolane a minha opinião sobre ela é que ela é mãe é uma mãe maravilhosa é, com os erros todo mundo tem, né lógico, e uma mãe também não é perfeita, né é, tem os seus erros sim mas é uma mãe dedicada uma mãe que tá de olho se o filho tá indo pra faculdade se não tá os filhos têm tudo do bom e do melhor mas ela cobra ela cobra ah, porque eu quero o carro tal ah, porque eu preciso disso ah, porque eu preciso daquilo ela vai dar só que ela sabe cobrar ela sabe na hora que ela tem que falar opa, peraí tanto que a menina dela, a mais novinha é, dorme com ela dorme na cama dela entendeu então, é uma mãe presente é uma mãe que trabalha fora que tem todos os compromissos que ela tem que ajuda o próximo ela ajuda quem ela pode ah, aquela tragédia que teve aí recentemente no litoral ela foi lá com caminhão ela ajudou ah, isso é marketing ela ajudou ela deu caixas e caixas de alimentos ela foi na casa de uma senhora deu uma casa nova pra senhora essa senhora chorou ah, tudo isso é marketing gente, não interessa ser marketing interessa que ela foi lá e fez tem gente que não faz marketing não faz nada então, sendo marketing ou não ela vai e faz ela vai e cumpre o que ela fala então, eu admiro a Deolane como mulher como mãe como filha acho que sim que ela merece tudo o que ela tem porque é uma mulher que ela foi se dedicar aos estudos primeiramente ela foi, ela se formou como advogada ela passou na prova da OAB tem muitos que fazem o curso de advocacia mas chega na hora da prova da OAB eles não passam então, eles sabem tudo de advocacia só que não tem a prova não tem aí e as três tem lá as três irmãs possuem tem a prova as três passaram na prova da OAB então, ela é sim uma mulher de fibra uma mulher que está ali que não deixou nada pra trás que apesar de a mãe dela também por isso que ela ela enaltece tanto essa mãe porque enquanto ela estava estudando era a mãe que estava cuidando dos filhos ela tem um filho que é adotivo que ela pegou pra pra criar um menino lindo o Kaique e ela tem os outros dois mais velho e a menina mais novinha então, enquanto ela estava ali estudando pra ser alguém a mãe dela ela ajudava na criação dos filhos e, obviamente que ela se tornou conhecida por causa do MC Kevin e ela não nega isso pra ninguém ai, porque tem tanta gente que vai lá como hater e fala ai, porque só vê só tá na mídia por causa do Kevin só tá na... gente a vida levou ela por esse caminho e Deus só vem abençoando a vida dela cada vez mais então, é uma uma mulher que não se corrompeu ela não foi pra outro lado quando ela saiu da fazenda que ela tinha dívidas que ela tinha isso que ela tinha aquilo não bateu o desespero dela falar ai, vou pra um site adulto vou fazer isso vou fazer aquilo porque eu preciso da grana porque não sei o que não sei o que lá teve um um empresário ai que ficou batendo nela por vários acho que meses até no tal do Dalefe e cobrando ela de uma dívida olha lá cadê o cara acabou se ele fala ele fala sozinho e Deolane lá na dela esperando a justiça esperando a justiça então Deolane eu sim te dou os parabéns pela mãe que você é pela filha que você é e pela mulher que você é é isso gente um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau